Música 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 Fala galera, de boa Todos os servidores caras aqui pra vocês Esse... Pesadão esse cara Boa galera Esse servidor só vem de OP mesmo Daqueles quando vem no baú Não vem encantado mas Vem derpiu vem Você ligeirinha você chega no meio Só se você tiver uma ousada Daqueles da porra Então vou entrando na partida aqui e já volto Aqui pessoal Se querem limbar Música 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 Ah não, aqui é a espada de Dima, vem pro meu espetáculo. Como eu acho que não estou sendo Erpil, então vou logo lá pro meio. Vamos até clicar. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto